Oi, oi gente! Aqui é a Mari Lobo e eu tô aqui a convite de Avon pra mostrar pra vocês os meus favoritos do verão. A melhor época do ano tá chegando e é a época de festas, de férias e é a época que a gente fica mais exposto ao sol. Então, hoje eu vou apresentar pra vocês alguns produtos pra gente preparar uma pele bem bonita e também uma make pra arrasar. E pra começar a preparação da pele, nós vamos utilizar 5 produtos de skincare. O primeiro é o gel de limpeza facial. Ele limpa bem a pele e reduz a oleosidade por ser feito com ingredientes antioxidantes e extrato de carvão, o que purifica a pele estressada por fatores ambientais. Ele também pode ser utilizado pra remover a make. O próximo passo é o tônico renovador facial com 5% de niacinamida. Ele é o grande lançamento de Avon nesse fim de ano, que potencializa a limpeza da pele, além de prevenir os danos que podem deixar a pele mais vulnerável ao envelhecimento. E também auxilia na redução da aparência dos poros e a controlar a oleosidade da pele. E pra gente continuar a preparação dessa pele, vamos utilizar o Super Concentrado de Vitamina C. Ele tem ação antioxidante que deixa a pele muito mais saudável, iluminada e com um tom uniforme. E pra garantir 72 horas de hidratação, vou utilizar também o Renew Hidra Pro Vitamina D. Ele estimula a ativação da Vitamina D como se você estivesse tomando 10 minutos de sol. E o resultado disso é uma pele bem fortalecida e com uma hidratação poderosa. E pra finalizar a preparação dessa pele, vamos utilizar o Renew Solar FPS 70 para proteger também dos raios solares. Além de proteger, ele trata a pele estimulando a produção de colágeno, deixando a textura mais preenchida e firme. Isso é graças ao Protinol, uma tecnologia exclusiva de Avon. Além disso, ele também tem o acabamento invisível para todos os tipos de pele. Com a pele pronta, vamos começar agora uma make. Vamos começar com a base serum e a minha cor é a 430. E depois da base, obviamente, não pode faltar o corretivo. E esse daqui é o Power Stay 18 horas. Com a pele pronta, vamos à aplicação desse blush e batom cremoso na cor framboesa. E também o pó facial com efeito bronzeador e iluminador. E pra dar aquele up no olhar, vou utilizar a máscara Legendary Extension de Avon. E olhem já essa diferença de um olho com a máscara de cílios e o outro sem. Tudo, né? Finalizamos essa make maravilhosa. Me diz aí, vocês gostaram dessa make? Quero agradecer a Avon por esse espaço. E lembrar sempre que a gente precisa manter a nossa pele hidratada e protegida. Principalmente na melhor estação do ano, que é o verão. Então corre já pra garantir os seus produtos. E se você postar uma foto, usa a hashtag VendeAvon. Beijinhos, tchau!